Vamos nessa gente, meio dia e quinze, suspeitos de ostentar. Uma vida de luxo, com dinheiro do tráfico de drogas, gente também de lavagem de dinheiro. Entraram na mira da polícia e se estreparam todinho. Entre os alvos aí da operação está a irmã, gente, de um homem preso em uma penitenciária federal. E oi, a bicha é bonitona. Tá pensando? E só nas lojas caras, nos carros caros, nos lugares caros. Eita, rapaz, o Tatuzinho conta os detalhes dessa operação da Polícia Civil de Goiás, com o apoio dos agentes, inclusive, de Tocantins, Maranhão, Paraná e daqui de Brasília. Vixe Maria, rapaz. Eu não consegui prestar nem atenção na matéria. Vou voltar. Quantos mandatos estão sendo cumpridos aí, Tatuzinho? É com você, meu irmão. Muito boa tarde. Oi, Fred. Excelente tarde pra você, a todo mundo ligado no nosso Balanço Geral. A Polícia Civil de Goiás começou a investigar esse grupo criminoso, primeiro com a prisão de um suspeito no município de Itajaí, que fica ali na região de Santa Catarina. Com o celular apreendido desse suspeito, desse homem, os policiais descobriram várias situações e ligação com uma organização criminosa do estado de Goiás, que traficava drogas e também cometia o crime de lavagem de dinheiro. Só que detalhe, Fred, a maioria dessas pessoas dessa organização criminosa, ela está detida, essas pessoas estão detidas. Principalmente o irmão dessa princesinha do tráfico. Ele está detido no presídio federal de Catanduvas, que fica no interior do estado do Paraná. Mas só que aqui do lado de fora, essa irmã, que era responsável pela movimentação financeira, para lubridiar qualquer ação investigativa das polícias, né? Tanto de Goiás, como você disse muito bem, que contou com a ajuda da Polícia Civil do Tocantins, Polícia Civil do Maranhão, do Paraná e até do Distrito Federal, A princesinha do tráfico, ela mantinha ali nas redes sociais uma vida totalmente desregrada. Diferente de que é na realidade, os irmãos delas, os parentes, né? Que vivem às vezes no mundo das drogas. Ela ostentava viagens de luxo, viagens principalmente para a Europa, América do Norte. Ali ela postava essas fotos nas redes sociais. Além das viagens de luxo, tinha também carrões de luxo, festas de luxo. E detalhe, a operação chama Porto Cali, em alusão a uma cidade da Europa, onde inclusive ela fez uma viagem recentemente, onde ela postou essas fotos nas redes sociais. Só que de nada adiantou. A Polícia Civil começou a investigar, descobriu esse esquema criminoso. Ali cumpriu 10 mandados de prisão temporária e 20 mandados de busca e apreensão contra esses suspeitos de tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro. Era um esquema muito grande que as polícias, né? Todas envolvidas, Goiás, Maranhão, Tocantins, Paraná, EDF, conseguiu coibir e colocar essas pessoas atrás das grades. Lembrando que um dos principais suspeitos já estava detido no presídio federal de Catanduvas, que é o irmão da princesinha do tráfico, que ficou conhecida por ser muito bonita e ostentar uma vida de luxo nas redes sociais. Fred. Rapaz, a princesinha está aí com força, viu? Olha, devia estar lá nas Arábias, devia estar lá agora na Grécia, pai e tal. Dando o rolê de helicóptero. Roupa, acho que ela não tinha dinheiro para comprar não, que é tudo bem pequenininha. Devia pegar da irmãzinha mais nova, né? Devia pegar da irmãzinha mais nova. Aí estava exibindo os corpões dela. Olha, rapaz, lá em Paris, de rolê, ó, tudo com dinheiro do tráfico. Ostentando ali do lado, uma Lamborghini convencível. Ei, que vidinha, lojinha da Chanel que é barata. Essa Chanel aí, ó, essa saia marcinha comprou um bolso aí, ó. Tá vendo aí, ó? Você tá doido? Vamos nessa. Meio de 10, tá do senhor? Muito obrigado, viu? Valeu mesmo.